Bom, e o INEP divulgou hoje os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2022, o ENAD. Foram avaliados 13 cursos tecnológicos e 13 bacharelados. A qualidade dos cursos do ensino superior e a taxa de desistência dos estudantes ainda continuam sendo uma preocupação para o governo. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é destinado a quem está concluindo a graduação do ensino superior. Em 2022, para fazer a prova, foram quase 595 mil inscritos entre os cursos de bacharelado e tecnológico. O Exame foi aplicado em mais de 1.600 locais, espalhados por cerca de 1.400 municípios de todo o país. Essa professora de linguística da Universidade de Brasília fala sobre a importância do Exame para melhorar a qualidade do ensino no país. Os próprios alunos, eles podem avaliar o próprio desempenho deles e também podem avaliar o desempenho do curso de uma forma geral. E até para o próprio curso, que pode rever os parâmetros, ver como é que estão os índices de qualidade, né? Então é sempre uma avaliação muito importante para que todos tenham clareza da qualidade do processo educacional, né? Tanto individual quanto coletivo. O Enad é fundamental para avaliar a qualidade dos cursos e o nível dos profissionais formados e permite também a elaboração de políticas públicas para a educação superior. E alguns resultados divulgados preocupam o governo. Um deles é a diminuição no preenchimento de vagas nos cursos presenciais. Além disso, nos cursos de bacharelado, a alta taxa de desistência dos estudantes, que ficou entre 32% e 40%. Foram avaliados 13 cursos tecnológicos e 13 de bacharelado. E deste último, nenhum teve nota maior que 50%. Nas 13 áreas de avaliação, 5 apenas estiveram acima de 50. Todas foram abaixo de 60 e 5 apenas de 50 e nenhuma chegou a 60. Nos tecnológicos, nós tivemos um apenas com nota de 50 e um apenas com nota de 60. Todos os outros abaixo de 50. O governo também se preocupa com a formação de professores. O resultado dos cursos de licenciatura ficou abaixo do esperado. Por isso, o Inep lançou novos indicadores no sistema Enad para avaliação da formação de docentes. Fiquei muito bem impactado com o ordenamento e acompanhamento do processo de formação na licenciatura. Isso é muito importante. A gente sabe que, infelizmente, na maioria das instituições brasileiras, com talvez dezenas ou centenas de exceções, evidentemente, as licenciaturas seguem segmentadas, seguem aos pedaços. Você tem as aulas de Física 1, a aula de Psicologia Educacional, a aula de Química 1, a aula de Pedagogia Aplicada, não sei o quê. E essa segmentação não produz professores. Isso produz um conjunto, digamos assim, inexplicável de conteúdos para os estudantes, que muitas vezes reagem saindo do curso. Para 2024, a novidade será a avaliação dos estágios supervisionados, que será feito pelo estudante, pelo coordenador do curso e pelo professor supervisor do estágio. Esse é um avanço bastante importante para o Enad. O Enad até aqui não tem um rigor muito forte no estabelecimento do desempenho desejável nas diferentes áreas. E as licenciaturas vão passar a ser avaliadas com uma proposta de desempenho desejável do estudante que se forma nas licenciaturas. Com isso, a avaliação dos cursos será uma avaliação bem mais rigorosa. E a avaliação dos cursos será uma avaliação bem mais rigorosa. Obrigado.